Música De volta com 6 horas notícias, agora a gente vai falar ao vivo com a Meixa Piama que vai trazer as informações aí sobre o massacre que a gente teve aqui em Manaus já faz uma semana do massacre aí, vamos colocar aqui a Meia no telão Meia, que outras informações você traz aí pra gente? Pois é, Juliano, depois de todo esse massacre que aconteceu dentro dos presídios aqui da capital que resultou na morte de 55 detentos, as visitas estão suspensas o governo determinou 30 dias de suspensão só que mesmo depois dessa determinação, as mães continuaram e ignoraram essa ordem e foram para a frente dos presídios aguardando notícias sobre os filhos elas ficaram do lado de fora por um bom tempo aguardando qualquer tipo de informação e olha, Juliano, dos 55 corpos, dois ainda aguardam identificação no Instituto Médico Legal serão feitos exames da arcada dentária e de DNA para ajudar a identificar os corpos os familiares dessas vítimas já estiveram no Instituto Médico Legal nesta última semana e apresentaram documentação foram feitos também exames para identificar se realmente essas pessoas possuem algum tipo de parentesco com esses dois corpos o resultado deve sair em até 30 dias Juliano, eu volto com você Obrigado, Meia Chapiama, pelas informações daqui a pouco a gente ainda vai voltar a falar ao vivo com a Meia Chapiama direto das ruas da cidade Mari O Tribunal de Justiça do Amazonas anunciou o concurso com 160 vagas e também formação de cadastro de reservas provas devem ser aplicadas até o final do ano Serão oferecidas 160 vagas para o concurso público do Tribunal de Justiça do Amazonas O edital será lançado no segundo semestre de 2019 140 são para assistente judiciário a nível médio e 20 para analista judiciário a nível superior Dessas 140 vagas 13 são para o interior do estado As provas serão aplicadas até o final do ano de 2019 Essa é uma boa pedida para você se inscrever nesse concurso público Obrigado, Meia Chapiama E olha, chegou aí o mês das comemorações ambientais e ontem o Parque Suma Uma abriu uma programação especial e essa programação vai durar todo mês Junho chegou E quem pensa que tudo só é festa está enganado O mês também é voltado para comemorar o meio ambiente A conscientização da preservação ambiental deve começar desde cedo com as crianças Neste domingo foi lançada a campanha Junho Verde onde o Parque Estadual Suma Uma será revitalizado Por causa disso, durante todo o mês por aqui terá uma programação diferente para toda a família Dona Nira aproveitou para trazer o netinho e aprovou a ideia Estou achando uma boa ideia porque é uma programação maravilhosa onde não só os adultos podem aproveitar mas as crianças é ter um entretenimento diferente e bem pertinho da natureza Durante as instruções sobre os bichos concentração total nenhuma dúvida pode passar despercebida O objetivo dessa programação é tornar o espaço referência em lazer, bem-estar e educação ambiental E hoje por aqui teve novidade a reinauguração desse parque infantil e a inauguração de uma sala de biodiversidade onde os visitantes vão ter aulas sobre o meio ambiente E essa sala de biodiversidade do Saoim de Coleira onde a gente vai dar palestras, cursos tudo de educação ambiental e voltado para o Saoim o Saoim convidando as pessoas a visitar o hábitat dele que é esse fragmento aqui essa unidade de conservação que é o único parque estadual aqui na cidade de Manaus Na nova sala, tudo está voltado para o meio ambiente e o mundo animal Quem passou por aqui acompanhou as aulas de compostagem e o melhor, aprendeu em como separar o lixo doméstico E quem quiser prestigiar o evento o parque vai passar a funcionar todos os domingos de 8 da manhã até as 5 da tarde E o melhor, é gratuito uma boa opção para toda a família Bacana, né? E olha só, você já ouviu falar nas cozinhas comunitárias? Não? É um programa social da Prefeitura de Manaus que oferece alimentação gratuita e também serviços de cidadania para pessoas de baixa renda aqui na capital Desde cedo, pessoas de todas as idades aguardam ansiosas o horário em que o almoço vai ser liberado As crianças são as primeiras a comer Eu termino na minha aula, eu saio 10 horas Aí eu venho todos os dias para cá e eu como e quando termina eu vou embora para casa Para o seu Benedito, que estava há dois anos desempregado a cozinha comunitária foi o meio que ele achou para ajudar na alimentação da família Uma grande ajuda para nós, para a gente poder se manter manter a família e manter a alimentação das crianças Vanda almoça na cozinha há três anos Quando ela começou a frequentar o local estava grávida e passava por problemas pessoais Ela diz ter encontrado aqui não só o alimento, mas uma família Foi muito legal, fui bem servida fui bem atendida nunca me trataram mal, sempre me trataram bem E é muito bom, porque todo mundo se serve todo mundo come é uma coisa bem legal O cardápio é bem equilibrado Arroz, feijão, salada proteína e até um suco para acompanhar Por dia são servidas mais de mil refeições nas cozinhas comunitárias da capital Essa que fica no Santo Agostinho recebe por dia mais de 200 pessoas E é a Leandra quem coordena tudo A prioridade são as crianças, idosos, mães que estão grávidas mães que estão com bebê de colo Depois que nós atendemos essa prioridade nós vamos atender as demais demandas que são as pessoas cadastradas Mas sempre tem pessoas que não são cadastradas mas todas, nós procuramos sempre atender todos Ao todo são seis cozinhas comunitárias espalhadas pela cidade Elas funcionam há cinco anos e não só alimentam a população carente como também promovem cidadania oferecendo cursos profissionalizantes e fazendo retirada de documentos As nossas cozinhas, elas representam um espaço de fraternidade porque a gente está vendo aqui o almoço, nós já fizemos uma oração todos os dias é feito uma oração e a gente percebe como que estender a mão faz a diferença As cozinhas comunitárias contam com uma equipe multiprofissional Para ter acesso ao programa o usuário passa por um processo simples de cadastramento Ele deve ir até um dos espaços com um documento oficial com foto estar em situação de vulnerabilidade social e ser residente das comunidades próximas a esses locais Os endereços das seis cozinhas comunitárias podem ser encontradas no site que aparece na sua tela Elas funcionam de segunda a sexta-feira e é totalmente gratuito Que legal, né? A solidariedade é algo nobre E agora uma oportunidade para você de casa A Secretaria Municipal de Saúde vai oferecer um processo simplificado com 75 vagas Confere só aí A Prefeitura de Manaus abriu processo seletivo simplificado para contratar 75 profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde Tem vagas para médico clínico geral cirurgião dentista técnico em patologia clínica e auxiliar em saúde bucal O horário de trabalho vai ser das 8 da manhã às 5 da tarde e os salários variam de 2.400 a 8.800 reais As inscrições começam no dia 3 e vão até o dia 7 de junho pelo site sema.manaus.am.gov.br Obrigado, Bárbara Mitoso E olha só, você de casa já está acordado? Manda sua foto aqui para o 6 Horas Notícias mostrando que está acompanhando a gente desde as 6 horas da manhã através do nosso WhatsApp Não esquece, quando mandar a foto colocar o seu nome e também o bairro, né, Mariana? Com certeza Vamos fazer uma pose aqui para eles tirarem foto com a gente? Vamos tirar uma foto? Vai, Ricardinho Vamos tirar foto aqui, vamos lá Mais uma Pronto Manda essa foto para cá para a gente Manda foto para a gente para a gente te conhecer saber quem é que está aí do outro ladinho da tela tomando esse café gostoso com a gente A gente vai para um rápido intervalo comercial com imagens ao vivo do Boulevard São 6 horas e 44 minutos Não sai daí não que a gente volta já, já Muita noite e fica a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto